Oi gente, eu sou a Maria Castro, Rui Vida Roça e hoje eu vou gravar uma espécie de um vlog pra vocês da nossa noite hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal a gente sempre passa o nosso Natal na casa do São Mildo e da Dona Maria José que são a voz do Fábio e aí o São Mildo se veste de Papai Noel, dá um presentinho pra todo mundo e eu vou gravar tudo isso pra vocês em um momento bem família mesmo e é isso, vem passar a noite de Natal com a gente Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém 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 O que é isso? 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 O que é isso?